Olá pessoal, hoje eu quero mostrar neste vídeo como vou plantar as minhas estacas de peramelão que eu ganhei do meu vizinho. Começamos agora a primavera, já fiz um buraco, tem muitas raízes infelizmente, não consegui fazer um buraco com uma boa profundidade, ficou uma profundidade mais ou menos de 36 centímetros, acho muito pouco, mas eu não consegui fazer um buraco mais fundo. O processo eu vou fazer o mesmo da groselha, colocar a casca de pinheiro, a caruma, deixar ela bem forrada ali no fundo para poder reter um pouco da água. Vou pegar essas folhas de nêsperas que caem com o vento, forrar ali por cima da caruma para ver se com o tempo ela se decompõe. Essas são as minhas estacas de peramelão. Essa está bem bonita, essa desenvolveu bem. Agora as outras é que eu não sei porque que estão ali só com alguns brutinhos, mas vamos ver se com o tempo, olha, desenvolve melhor. Essa é a terra que também não está lá muito boa, misturada com matéria orgânica, mas eu vou procurar usar a terra própria que estava ali nos vasos, nos vasilhames das estacas. Esse é o estrume, que eu sempre coloco por cima, misturado com a terra, para dar uma enriquecida na terra também. Eu agora vou colocar ali por cima, misturado com o estrume, a terra que estava no vasilhame das estacas de peramelão. Vou plantar agora as estacas de peramelão. Não sei se plantei muito perto uma da outra. Estão ali as estacas com os brotos pequenos ali, pelo menos estão bonitas. Essa estaca é a maior, assim que desenvolveu bem, foi a única que desenvolveu bem. Coloquei ali borra de café com casca de ovos. O peramelão gosta de calor, gosta de sol, então no inverno tem que proteger ela da geada. Vou tirar ali a medida para acompanhar o desenvolvimento dela, para poder ver se ela demora muito a desenvolver, porque está a faltar algum tipo de nutriente e eu vou ter que colocar ali depois, repor. Ela está com 28 para 29 centímetros. Se caso tiver, como se diz, a minha terra não é lá das boas, né? Esse é o Tchô. Gente, não precisa molhar a planta dessa maneira não, é só molhar os pezinhos dela ali, porque às vezes é com o sol ali até faz mal. Agora finalizar aqui a parte principal, que é a colocação de gravetos, colocar toda a proteção ali em volta, até ela poder crescer, ficar num bom tamanho, que não necessite mais a proteção por causa dos gatos, porque eles fazerem buracos não é o problema, mas o problema maior ali é que eles possam deitar na planta e ela está pequena ainda. Bem pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e obrigada! Até! Tchau!